Quase metade dos universitários brasileiros já fez uso de algum tipo de substância ilícita. É o que revela o primeiro levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas. O perfil dos usuários, mais de 35 anos de idade, matriculados em cursos da área de humanas no período noturno e principalmente no sul e sudeste do país. O jovem ele entra na universidade, ele se sente adulto, ele vai ter experiências que ele nunca teve antes. Experiências às vezes ligadas a esporte, a vida sexual, a novos amigos, a um outro status na vida dele. Segundo, o universitário ele se sente muitas vezes blindado. Alguns falam, eu sou corpo fechado, o que significa? Eu vou usar drogas, eu não quero ficar dependente, eu não vou ficar doente. Imagina, tem um futuro brilhante pela frente, mas eu vou usar porque está todo mundo usando. E número 3, a pressão de grupo é fantástica. Ele vai num ambiente onde os outros estão usando alguma droga, ele quase se sente obrigado também a usar. Dos 18 mil entrevistados de instituições públicas e privadas de ensino superior, 14 mil e 500 têm menos de 18 anos e já consumiram bebida alcoólica. 18% dos jovens já dirigiram sob o efeito de bebida e 27% já pegaram carona com um motorista embriagado. O estudo revela também que mais de 7 mil entrevistados usaram duas ou mais drogas nos últimos 12 meses. E que o fumo é um hábito de 22% dos jovens do ensino superior. Na Universidade de São Paulo havia um consumo de droga em 2001, que caiu significativamente agora em 2009. Então nós insistimos que a prevenção ainda é o melhor caminho. Embora os universitários sejam uma população mais esclarecida, nós não podemos deixar de considerar que eles estão numa faixa etária que geralmente busca maior risco, maiores novas experiências, eles arriscam mais, são mais ousados. E o consumo de drogas pode sim ser mais um desses elementos de busca de novas experiências, de contestação e etc.